Alcatei, aqui estou eu, depois de farmar 200 mil horas aqui no Finder Family, estamos aqui com 3 mil penas e nós vamos comprar o lendário pássaro esqueleto, clicar aqui, sim, pronto, está aqui, mano, finalmente, caraca, eu demorei muito, muito, foram mais de 12 horas jogando, mas estou aqui, vou começar jogando com o filhote primeiro pra gente ver como é que ele é. Bora personalizar um pouquinho ele, nossa, olha o bicho, olha o, mano, que insano, cara, vamos personalizar ele aí. Pronto, Alcatei, estamos aqui com o nosso filhotão, coloquei ele meio branco, com cinza, com olho azul, whatever, vamos entrando no jogo aqui. Se você gostar desse vídeo aqui, Alcateia, não esqueça de compartilhar ele muito com seus amigos, tá, é muito difícil fazer esse tipo de vídeo porque ele demora muito tempo pra eu conseguir as penas em si, né, eu demorei mais de 12 horas aqui jogando, mas enfim, vamos lá, Alcateia. Olha aqui o nosso pássarozão, um little esqueleto, cara, esse pássaro é muito feio, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito, porque a gente tem que aproveitar o que a gente tem, Alcateia. 3 mil pênals não é pra qualquer um, e Alcateia, se você tiver já esse pássaro, comenta aí embaixo, que eu quero saber aí de vocês, e se vocês quiserem mais vídeos com outros pássaros de vida FM, deixa muito like e também comenta bastante, manda pra pelo menos dois amigos esse vídeo perástico. Tá bom, tá bom, vamos ligar os sons aqui do jogo, eu tô sem som nenhum, velho, cadê, como que não tá ligando, velho, morreu, tapou, velho, vai filho, aí, pronto. Aqui vamos ligar o som do jogo aqui, ah, tá sem som aqui, ó, toma. Aí, ó, vamos ver o barulho que o bichinho faz, ó, nossa, ele faz um barulho de passarinho estranho, 2, 2, ele senta, 3, ele bica, 4, ele finge de, que isso, tá tocando? Ele finge de morto, é, no caso ele já tá meio, meio morto, né, 5, ele pisca, e é só isso, Alcateia, não sei se não tem nada, enfim, é basicamente isso. Tá bom, Alcateia, vamos teleportar aqui, ó, vamos lá pra Village, que é o lugar aí onde tá tendo especial de Halloween, mostrar o nosso pássaro lendário. Olha aqui, galera, eu tenho um pássaro lendário, vocês têm? Não têm, né, mano? Nossa, eu quero ver quando eu pegar o papai, velho, o papai esqueleto e vir aqui pra cá. Nossa, olha, isso é insano, essa música tocando, mano, eu adoro esse lugar aqui central, ficou muito da hora, velho, muito da hora, cara. Olha os pássaros voando loucamente, todo mundo com estilo de Halloween, uma roupinha aí de Halloween muito louca. Calma aí, deixa eu tirar essa música aqui, velho, sai. Não sai, mano, essa música, velho, que isso? Aí, passou, que isso, tá doido, deixa eu abrir a porta aqui, ó, cadê o Marquinho, tá aqui, velho? Não, o Marquinho não tá aqui não, velho, deixa eu interagir com os outros pássaros ali fora, velho, os fantasma voando ali, velho, os pássaros voando ali, brabo, dá pra pegar o fantasma? Se dá pra pegar o fantasma, isso é da hora. Tem mais alguém por aqui? Cadê, cadê, cadê? Tem mais ninguém? Olha, o pessoal enfeitou tudo aqui e foi embora da cidade dos pássaros aqui, velho. Aqui, ó, o doido aqui, velho, dá a cabeça colorida. E aí, irmão, suave, irmão, tá a rosinha aí, velho, tá com o rabo coloridão aí. Eita, pô, velho. Pegar na parte de trás, que isso? Que isso, mano? Não tem como pegar no brico porque é muito pesado, sou muito gordo, sou muito gordinho. Tem esse cara que tá soltando efeito muito louco. É o povo doido, povo doido, tá aí jogando aí. O que é esse pássaro gigante que louco? Agora vamos ter a dúvida que não quer calar, né, mano? O pássaro esqueleto gigantesco, voador muito louco, ele voa ou não voa, cara? Voador não sei, né, porque ele tem que voar. Vamos ver, ó, Catea, se ele voa ou não. Vamos personalizar ele aqui, ó. Tá aí personalizadão, deixei ele em uma maneira legal. Deixa eu pôr aqui, ó, texturinha. Texturinha... Essa daqui mesmo, padrão. Vamos jogar aí, vamos ver como é que ele ficou dentro do jogo. É, ali tem escrito penas primárias, penas secundárias. Não tem nem pena o bicho, velho. Como que tá aqui, velho, loucamente? Olha que bonito, ó, Catea. Olha que bonito, nosso esqueletão. Deixa eu ver ele correndo. Ó, brabo, brabo. Deixa eu apertar um aqui. Ó, o grito dele, um brabo. Dois. Sentou. Três, ele bica. Quatro, ele falece. Despares. Cara, isso aqui é muito legal, mano. Cinco. Ele faz um grito muito louco. Seis. Costa o sovaco. E o sete, ele pisca. Deixa eu ver se ele voa, Catea. Esse pássaro não pode voar. Ah, não acredito que o cara faz... É, faz sentido, na verdade. Aí os caras fazem pássaro lendário, esqueleto muito louco e não dá pra voar, velho. Como assim, mano? Não devia dar pra voar, velho. Ia ser legal, velho. Ia ser muito louco. Pássaro morto vivo aí voando. O que que é, boy? Ia ser da hora, Catea. Olha, ó. Olha esse... Uh... Vamos assustar os outros pássaros. Uh... Eu sou pássaro esqueleto gigante. O bicho só ficou até correndo. Os caras correm até, velho. Esse bicho é muito feio, mano. Deixa eu ajudar o cara aqui. Ele tá chorando aqui dentro. Isso, dá pra pegar o cara no bico. Deixa eu pegar ele no bico. Dá pra pegar? Aí, ó. Vambora, vambora. Vambora. Dá pra pegar o bicho no bico. Que que é isso que aconteceu aqui, velho? Meu Deus do céu. A aga grudou em mim, velho. Vai ficar aí, aga. Vamos passear com a aga, mano. Vamos passear a aga. Peguei um aqui, ó, cadete. Deixa eu fazer o remeleco. O remeleco aqui, aga. Ó, balança a aga. Balança a aga. Tadinha, velho. Coitado da bicha. Ele saiu, saiu. A Fanks aqui. Sai fora, Fanks. Sai daqui, mano. É um grifo ou a Fanks? Não sei. Esse bicho doido aqui, ó. Deixa meu pássaro esqueleto em paz, irmão. Sai daqui. Sai daqui, velho. Meu pássaro custou 3 mil, mano. Não encosta nele, não, velho. Muito caro, mano. Sai daqui. Ah, cara. Eu queria muito ver esse pássaro voando, mano. Ele podia voar, não naturalmente, podia voar com alguma magia, sei lá. Alguma coisa interessante, né, Okatea? Pensa, mano. Ia ser da hora, cara. Ele voando assim com um poderzão, saindo dele. Ou se ele fizesse algum barulho diferente. Eu não sei, né, Okatea? Se ele tem alguma diversidade. Mas eu acho que não. É basicamente isso. Será que tem algum lugar que não esteja sovendo? Na praia não tá chovendo, né? É verdade. Na praia nunca tá chovendo. Eita. A praia mudou. Ah, é verdade. Atualizaram, né? Mudaram o lugar de spawn. E atualizaram algumas coisinhas. Ou não. Ou só mudaram o lugar de spawn, mano. Eu lembro que no início, Okatea, quando eu gravava aqui, era só na praia que a gente nascia. Daí depois foi mudando com o tempo. Eu acho fera, mano. Eu gosto muito dessa praia. É bonitinha, bonitinha. É, Okatea, com o tema de Halloween aí, mano, que a gente vai continuando aí a nossa aventura. Uma vida de pássaro de esqueleto aí muito louco. Brigando com todo mundo aí, assustando o pessoal. Porque o tio fera, mano, é bravo, velho. O tio fera é bravo aí. Pena que eu não tenho como parar essa música, velho. Essa musiquinha de Halloween aí, tocando no fundo. Mas tudo bem, Okatea, acontece. Deixa a musiquinha tocando aí, mas não vai fluindo. Adorei esse bássaro de esqueleto aqui, mano. Mas eu acho que não vale as 3 mil penas, sei lá. Porque você tem que jogar muito, né, Okatea, pra conseguir as 3 mil penas. Pelo menos eu joguei aqui demais. Então, mano, demora muito, cara. Eu acho que eu fiquei jogando uns dois dias. Quase seguida, praticamente, pra conseguir as penas, velho. Por isso que esse vídeo também demorou um pouco mais pra sair pra vocês. Certo, Okatea? Mas é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Essa foi a nossa aventura de hoje. Obrigadão aí, de coração, a todo mundo que assistiu o vídeo. É nóis, Okatea. Amanhã tem outro vídeo aí, Ferasico, pra vocês. Todo dia, vídeo aqui no canal do Tio Fera. Desafio. Fala alguma coisa aí nos comentários, mano. Comenta aí o que você achou. E comenta aí o que você quer aí pro canal. Fechou, Okatea? Beijo no coração de todos. Assista os outros vídeos aí, que tá saindo muitos desafios aí no canal. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho